Bom, após aí o polêmico desligamento do Maurício Souza do Minas Clube, que é o clube que ele defendia aí, né? Agora quem se manifestou a respeito do assunto foi o Renan D'Auzotto, que é técnico da seleção brasileira. Eu vou ler aqui agora pra você, tá? Qual foi o pronunciamento dele, qual foi a decisão. E eu peço que você fique até um pouquinho mais até o final aqui, depois, que eu vou deixar aqui uma reflexão que é pra gente poder debater e a gente poder pensar bem no que isso pode acarretar no futuro para o esporte do Brasil. Bom, então tá ali, o Renan disse que na seleção não tem espaço para homofóbicos, né? É uma frase bem forte, bem impactante dele. Então tá aqui, após pressão de patrocinadores, no caso foi a Fiat e a Gerdau, que são patrocinadoras lá do Minas Clube, o Minas Clube decidiu, nessa quarta, que Maurício Souza não jogará mais pelo time. Renan D'Auzotto, o técnico da seleção brasileira de vôlei, também fechou as portas para o jogador. É inadmissível esse tipo de conduta. O atleta tem sido criticado desde que fez uma publicação no Instagram, criticando o novo super-homem, personagem da DC, que será bissexual nos quadrinhos. Maurício disse o seguinte, abre aspas, não se pode mais ter opinião. Exatamente, a gente tá tendo uma discussão, um debate muito grande, principalmente nas redes sociais. Inclusive tem vídeo aqui do Monarque que entrou de cabeça nesse debate. E agora fica aqui a reflexão, será que o esporte brasileiro, em geral, não só o vôlei, como daqui a pouco pode transceder para o futebol e outros esportes também, os esportes olímpicos principalmente, que não tem tanto incentivo assim, será que isso aí pode transceder? E as equipes, tanto a seleção brasileira como os clubes, começarão a contratar e selecionar seus jogadores por suas opções e por suas opiniões? Onde que isso pode parar? Até quem é que define o que é liberdade de expressão? Deixa aqui nos comentários aqui abaixo e não esquece de se inscrever no canal.